Então, eu vou colocar aqui, ó, cast, dois pontos P, data, limite, as date, beleza? Fecha parênteses aqui. E isso daqui eu vou chamar de PF5, beleza? Por que PF5? Que é o período final da quinta coluna que eu vou exibir, beleza? Então, vírgula aqui. Agora, para eu poder saber qual é o período inicial da quinta coluna, eu preciso fazer uma subtração nessa data aqui, baseado na quantidade de meses do contrato dele. Então, aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, date, add, abre, fecha parênteses, eu vou subtrair o mês, então eu coloco month aqui. E aí, por quanto que eu vou subtrair? Pelo C ponto prazo pagamento, beleza? Esse C ponto prazo pagamento, lembrando, é a quantidade de meses de recorrência dele, tranquilo? Então, supondo que é um cliente aí que tem uma recorrência de dois meses, então ele vai subtrair dois meses aqui. E para que ele subtraia dois meses, esse número aqui tem que ser negativo, beleza? Porque se for positivo, ele vai somar. Então, eu vou fazer assim, ó, vezes menos um, tranquilo? Então, isso daqui vai fazer subtrair dois meses dentro de qual data? Aí eu coloco a vírgula aqui dentro da data limite. Aí eu posso colocar sem cast mesmo, porque ali ele já espera um parâmetro de data, beleza? Olha só, date time, tranquilo? Então tá, essa coluna aqui eu vou chamar de PI5, beleza? Porque é o período inicial da quinta coluna. Vamos rodar esse select pra ver se tá certo? Vou dar um F9 aqui, e aí vou colocar que a data limite desse período aqui vai ser hoje mesmo, tá? 18 de nove de 2020. Então, vou dar um OK, e aí vamos ver o que aconteceu. Olha só, o cliente número dois, ele tem uma recorrência de três meses. Então, o período final vai ser hoje que eu defini, e aqui o período inicial vai ser três meses antes de hoje. Então, 9, 8, 7, 6. Então, começou aqui no dia 18 de 6 de 2020, beleza? Não, 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 não Tchau, tchau.